Até daqui a pouco, Juliana. Por aqui o Agricultura BR traz para você os valores de referência nos portos brasileiros para a soja, começando pelo porto de Paranaguá. Importante lembrar que há uma melhora entre os valores praticados na sexta-feira com esses desta última terça-feira, muito por conta da elevação que tivemos para os negócios com soja em Chicago. Acompanhe conosco como é que tem os últimos 15 dias. Você observa que em 15 dias uma queda de 2%. No dia 12 desse mês, valor de R$ 75,00 a saca. No dia 14, chegou ao maior valor desse período considerado, R$ 75,50. Dia 18, R$ 73,50. No dia 19, eram R$ 73,00 a saca. Nesta última sexta-feira também tinha o valor de R$ 73,00. Sobe para R$ 73,50 referente, comparando a sexta-feira nesta data. Entretanto, como a consideração aqui são para os últimos 15 dias, há um recuo de 2%. Também trazemos aqui os valores negociados para o Porto de Santos, o maior embarcador de soja do país. Entre sexta-feira e principalmente esta última terça, também houve melhoria dos valores. Entretanto, como a comparação é com 15 dias, nós vamos ver recuo para os valores da saca da soja, porque no dia 12 de dezembro, tinha o maior valor para esse período considerado no Porto de Santos. R$ 75,50 a saca. No dia 15, chegava a R$ 74,80. No dia 18, recuou a R$ 74,00 a saca. Dia 19, caiu para R$ 73,00. Nesse dia 27, se recupera um pouco, vem para R$ 73,50. Contudo, comparando ao dia 12 deste mês, há uma queda de 2,65% para os valores negociados com soja no Porto de Santos.